Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o meu amigo Arthur para a gente fazer a gravação do nosso seminário de dados em painel para o professor Barbeta. Oi, professor, tudo bem? Não estou participando da aula hoje, mas fiz o trabalho porque eu gosto muito de você, gosto muito da sua aula. E bora lá, Arthur! E aí, pessoal, tudo certo? Então, vamos lá para a nossa análise. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, esses são os nossos dados, né, gente? Então, a gente coletou eles na Economática. Depois a gente fez a tabulação, não foi, Arthur? Isso. Só lembrando, então, que a gente coletou na Economática e aqui os dados, eles vêm da Economática de forma inibida. Então, por exemplo, aqui a gente tem a observação de uma empresa disposta em linha. E aqui nós temos os anos das observações que nós queremos. Nós pegamos, por exemplo, pegamos de dezembro de 2018, aliás, de 2008 até 2020. E assim, pegamos várias informações contábeis. Esses aqui são os dados brutos, mas aí nós temos que transformá-los, né? Aqui temos que trabalhá-los para que a gente chegue numa forma que eles fiquem dispostos em data, né? A observação e... Aqui é o número de empresa. E para que o software possa lê-los de forma mais fácil. Dividir eles em setor, subsetor e aí depois vêm as variáveis que a gente vai precisar para responder a nossa questão de pesquisa, né? É, exatamente. E aí, para chegar nessas informações aqui, como são muitos dados, a gente fez um PROC-V, então, utilizamos o PROC-V para transformar em linha, em coluna, nesse caso aqui. E as nossas... Para não se atentar muito nessa parte aqui, essas são as nossas variáveis... No caso, a gente vai ter... Queremos estudar duas... Duas variáveis de valor de mercado, que é o Market to Book e o Q de Tobin. Isso, essas aqui são as nossas variáveis dependentes. E aqui as independentes. Então, limpamos, né? Fizemos a limpeza do painel, tiramos... Quando tinha dados faltantes, nós tiramos, então o nosso painel ficou um painel... Um painel onde não tem... Limpamos todas as observações onde não tinha informação. Ele está totalmente completo, o painel. E aí, das empresas que a gente tinha, a gente excluiu as que tinham PL negativo, não? Isso, isso. E quando não fazia sentido... Alguma variável não fazia sentido ter negativo, por exemplo, uma delas é o tamanho. Se acontecia de ter alguma... Pela literatura, negativo não fazia sentido, nós excluímos também. Então, já fizemos essa pré-limpeza. E para rodar os dados, nós vamos utilizar o... Software Gretel. E aí a gente chegou a 273 empresas com... Nossa planilha final, né? Isso. Aí, então, nós vamos abrir aqui esta... Abrir aqui os dados... Vamos escolhendo aqui, né? Queremos dados em painel. Aí, como o Michel falou aqui, na hora de escolher, nós temos que colocar aqui a variável índice de tempo. Colocamos que nós queremos a coluna data e variável unidade ou índice de tempo da empresa. Aí, automaticamente, o Gretel já coloca ali que nós temos, então, 273 unidades que correspondem à empresa, né? Num período de 12 anos observados, ao longo de 12 anos. Então, inicialmente... A gente vai ali em modelos quadrados... Minos quadrados ordinários. Exato. Aí a gente seleciona a nossa variável dependente, que vai ser o Marking to Booking. Isso. Depois selecionamos as variáveis independentes, que é o endividamento, o CAPEX, o tamanho, o ROA e o crescimento. Damos um ok. Ah, sim. Claro, é como nós queremos... No caso, assim, como a gente já observou pela literatura que o agrupamento, que é o que a gente está pesquisando nessa aula, ele não faz sentido para essa pesquisa, mas nós vamos incluí-los para vocês verem, então, que os setores econômicos do Bovespa, aqui, que são agrupamentos das empresas, eles não vão fazer sentido nessa pesquisa aqui, mas vamos incluí-los ele na nossa regressão. Então, assim, como resultado inicial, né? Quer falar, Michel? Como resultado inicial, a gente consegue ver que as nossas variáveis independentes, independentes, elas têm significância, né? De 0,01, e o subsetor econômico ali, ele não tem relevância na pesquisa, e aí não teríamos obrigação, não seria necessário utilizá-lo nessa pesquisa, né? E a nossa constante também, que é o o marketing to book, também possui relação com as variáveis que estão sendo estudadas. Isso. E aí a gente vai fazer os... Após isso, a gente tem um R quadrado de 0,026, que seria o mais significativo a ser utilizado, né? E aí a gente vai fazer os testes agora, né? Isso. Então, ok, nós verificamos que essa regressão, ela apresenta um R ao quadrado de 0,26, ou seja, explica aproximadamente 26% do nosso market to book. Agora nós vamos realizar, então, os diagnósticos de painel para ver se faz sentido nós rodar essa regressão com dados em painel. Clicando ali, aqui o que a gente pode observar, então, inicialmente, a variança dos estimadores. Aqui a diferença, então, temos o between e o with. O between, ele significa, então, entre... que a variação, a variança entre as empresas, ela é de 16, e a variação entre a empresa, ao longo do tempo, ela é maior. Isso já demonstra, então, uma tendência aí a dar efeitos fixos, a nós utilizarmos, então, efeitos fixos seria uma melhor forma de estar medindo essa, avaliando essa regressão. depois, né, para nós... Continuando a análise de... dos modelos em painel, a gente realiza o teste F, ou de show, né? Então, aqui o próprio... o próprio Gretel já, ele dá a explicação para nós aqui. Nós temos aqui que a hipótese nula, ela foi rejeitada, né? Porque o valor, ele é menor de zero. Então, significa que... E aí, ela acaba validando que a hipótese alternativa de que existe efeitos fixos. Isso. Então, aqui, ela... já rejeita a hipótese de que o MQO agrupado seria melhor e valida a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos. Beleza. O próximo passo é rodar o teste de Breusch-Pagan, onde também apresentou o resultado, né? Rejeita a hipótese nula, que é, então, o resultado de P-valor abaixo de 0,05. O quê? É porque é... Pode falar, Michel. O P-valor, né? Abaixo, ele vai contrariar a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado é adequado e vai validar a hipótese alternativa ali da existência de efeitos aleatórios. E aí, a gente parte para o teste de ALMA, né? Hausmann. Que vai validar a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos, né? De modelo de efeitos fixos. Isso. Então, o teste F, o de Scholl e o de Breusch-Pagan, a gente viu que o modelo PULED não era adequado e agora a gente realiza o teste de Hausmann para ver entre o efeito aleatório e o efeito fixo. Então, como ele também rejeitou a hipótese nula, ele valida a hipótese de que a existência de um modelo de efeitos fixos seria mais adequada para esta regressão. Então, agora que nós temos a nossa resposta, né? Se efeito aleatório é melhor, a gente vai voltar aqui e vamos rodar dados em painel efeitos fixos aleatórios. A gente escolhe efeitos fixos do que a gente já tinha visto ali na regressão anterior que era o que mais se adequava e damos um OK. Então, lembrando que anteriormente a nossa regressão pelo modelo Poole, ela tinha apresentado 0,26 de R², aqui já apresenta então 0,48. Exato, Michel. E mostrando que aqui nesse modelo ele explica melhor os dados que a gente rodou a regressão. Exato, e como o modelo de efeitos fixos ele justamente ele tira aquele ele faz a estimação tirando os efeitos fixos, vocês podem perceber então que aqui não vai aparecer não vai aparecer os setores justamente pela questão ele justamente ele tira, né? Então, ele realiza a regressão sem aquele porque os setores eles não variam ao longo do tempo e nem nem aliás variam só entre as unidades, né? Entre as empresas. Então, ele já automaticamente ele tira na hora de rodar os dados ele tira e aqui então nós temos a nossa estimação final. E basicamente então seria isso pessoal. Isso aí. Isso aí, muito obrigado aí pela atenção e não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Ah, com certeza. Isso aí. Valeu, um abração pessoal.